Fim de tarde, o sol vai se despedindo e um certo espaço se torna bastante concorrido. É hora de sentar na calçada e colocar o papo em dia. Vamos chegar, vamos contar um caso. Oi, tudo bem. Vamos conversar. Rosimar, ou Dona Rosa, como gosta de ser chamada, puxa a fila para aqueles dois dedinhos de prosa bem gostosos. E não demora muito, os vizinhos mais próximos vão chegando. Cada um traz o seu banquinho, porque o negócio é demorado. Começa cedo, vai entrando pela noite, aí ela fala, vizinho, na hora que você entrar, você dá um grito aí, que eu vou entrar, vamos ficar só aqui, não fico com medo. Aí, então tá bom, aí na hora que eu falo assim, Dona Rosa, eu já vou entrar. Aí pega e nós entra, já tipo umas oito, oito e meia. Mas nós ficamos até esse horário, oito, oito e meia, conversando aqui nas calçadas. Conversar com os vizinhos na calçada de casa resiste mesmo em tempos considerados inseguros. Manter essa tradição é uma maneira de não aceitar o medo. Fátima recorda os bons tempos, onde esse costume era bem mais rotineiro. Quando eu morava no interior, meus pais, nós sentava no terreiro assim, né, igual tá sentado aqui, conversava com os vizinhos, perugiava e ria, e contava as histórias deles lá, né, e a gente ficava só ouvindo, e as crianças brincando, pulando, e nós, na farra lá, só conversando, não tem coisa melhor não. Entre eles, há de quem se atreve a sugerir outro local para o bate-papo rotineiro. Quem manda no pedaço é a Rosa, que mora no setor há quase 50 anos. E quando ela não aparece na porta de casa, logo vem a preocupação. Eu venho da casa dos meus netos, que eu moro aqui no prédio, do lado aqui, e eu não vejo ela sentada, eu preocupo, porque todos os dias, seis horas, eu venho e ela tá sentada aqui, né. Ainda bate um papinho que eu entro sete horas no serviço e não é hora que eu chego atrasada, porque nós ficamos fofocando um pouquinho, né. Aí, ou eu bato, saber cadê ela, o que aconteceu, aconteceu alguma coisa, ela não tá aqui na porta. Geralmente o bate-papo se concentra em ruas desertas, como essa onde nós estamos, mas a diversão fica concentrada aqui na calçada da dona Rosa. As conversas vão e vêm a todo momento, e o que não falta é assunto, não é isso? Todos os dias nós temos assunto, graças a Deus. A tardezinha, né, a gente vem, aí eu venho, sento, aí logo um vem, o outro vem, aí às vezes a gente liga pra um, ô, pode vir, já tô sentada aqui. Aí o outro amigo vem, aí a gente começa o bate-papo. Agora a fofoca é o ponto alto de toda a conversa? Não, não pode falar que tem muita fofoca, não. São assuntos bons, assuntos antigos. Mas de vez em quando rola uma fofoquinha, que não pode deixar, né, de faltar. Tem aquela coisa também de não gostar de um vizinho e começar a falar mal pro defeito? Não, não fala mal de mim. Certeza? Certeza, não, fala mal de mim mesmo aqui. Não, não fala mal de vizinho aqui, não. Nós aqui falamos de nós mesmos, a fofoca é nossa mesmo, nunca a outra. E quem quiser fazer parte desse cantinho, pode? Ah, pode, né, Rosa? Tá convidado, pode vir a hora que quiser. Nas tardes, né, de segunda a sexta, geralmente, né, a gente tá aqui conversando, contando casa, as crianças brincando, né, pra divertir um pouco, se parecer um pouco, tomar um cafezinho, né. Olha, e por falar em cafezinho, eu acho que todo mundo vem pra cá todo fim de tarde por causa disso aqui, Cleito, vem cá. Vamos mostrar aqui o que a Rosa preparou e disse que essa partura aqui é sempre que o pessoal tá aqui, viu? Ó, nós temos bolo, pipoca, mas tem uma coisa também. Um vizinho faz um churrasco, um chama o outro, o outro divide o que tem e assim vai, né? Parceria até na cozinha. É verdade, na hora que começa a fazer o churrasco, a fumacinha começa a subir e já ó, vizinho, pode vir que a carne já tá na brasa. Aqui é desse jeito sempre, não tem negócio não, não tem negócio de desconder nada de um vizinho e do outro, não. E o café é bom, né? O café é bom. O café da dona Rosa é bom, eu digo e garanto. Enquanto os adultos pruseiam, as crianças aproveitam pra se divertir. Até deu saudades daquele tempo. Mas voltando às fofocas, opa, conversa entre vizinhos. Será que não sai um veneninho de vez em quando sobre alguém que mora na rua? Pouquinho, mas às vezes rola. Aqui a gente se considera todo mundo uma família. É que nem a vizinha ali falou, que quando a dona Rosa some, todos ficam preocupados, né? Porque ela que fica chamando pra gente vir pra cá, conversar com ela, né? A gente conta sobre os trabalhos da gente, como foi o dia a dia. E é isso, muito bom. Falar que não tem nenhum vizinho aqui que é chato? Tem sim, né? Sempre tem. Mas nós aqui somos uma família, que não tem nada que reclamar dos meus vizinhos aqui. E todos estão de parabéns. Agora aquele que não se adequa aqui às regras do setor, não senta aqui não? Não, senta não. Nós deixamos pra ficar pra lá, né? Porque aí já todo mundo amigo, né? Como é que faz com aquele vizinho que deixa o som vibrando a noite toda? Vocês conseguem dormir? O que é o assunto que rola aqui? Rapaz, quando o vizinho faz isso, aí no outro dia nós queimamos ele na hora aqui. Nós vamos falar pro dono do aluguel, da kitnet, mandar ele fora desse barracão aqui, que ele não é o vizinho bom, não. Mas nós não desligamos a chave da luz dele. E isso porque vocês não falam mal de vizinho aqui. É, mas nós não estamos falando mal, não. Nós estamos só querendo dar uma regulagem nele. Chegou a hora de molhar a palavra com aquele cafezinho com bolo e pipoca. Tudo é improvisado ali mesmo, na calçada, sem frescura e bem divertido. Não é que café tá bom mesmo? Dá pra ficar aqui até umas nove horas agora fofocando. Ah, dá. Dá pra fofocar mesmo. Dá pra comer um pedacinho de bolo desse aí, né? E forrar o estômago aí. Pode ficar até umas nove horas, não pode? Colocar uma cadeira na porta de casa pra conversar com os amigos é mais comum em cidades do interior. Em grandes metrópoles, como Goiânia, essa tradição vem perdendo força devido à criminalidade. Afinal, não é em qualquer lugar que se pode sentar na calçada. Neste condomínio, com muros bem altos, alguns moradores mantêm essa tradição viva. Só que com mais segurança. Eu fico sozinha aqui porque tem condomínio, as vizinhas tudo amigas, né? E eu não tenho medo de ficar aqui. Só. Tá, Magnólia? É? Só tá aqui. Ô, Lu! Oi! Magnólia, Maria de Fátima e Lucimara. São vizinhas de condomínio há 12 anos. Mesmo período que elas tricotam todos os dias na porta de casa. Como em toda roda de conversa, onde tem mais de duas mulheres, o que mais sai é fofoca, né? É fofoca, né? A gente fala bem, a gente fala mal, né? Pode não agradar a pessoa, mas a gente fala, né? E também fala bem também, pra poder uma tá ajudando a outra, né? Porque vai que eu tô lá em casa, né? A Lucimara tá na casa dela, o Dano Magnólia tá aqui. Ou ela vai lá na minha casa, eu venho aqui pra saber como tá uma ou outra. Aí depois tá tudo bem, vamos fofogar, né? Ah, assunto é o que não falta. E pensar que elas passam várias horas falando até sobre plantas. Eu sou mãe de planta, eu gosto muito de planta, e a Fátima da mesma forma, a Dona Magnólia da mesma forma. E a fofoca geralmente começa nas plantas, né? Nas plantas, eu tenho essa mudinha, aí eu não tenho não, vou levar, e assim por diante. E vamos plantar, e plantam muita, às vezes não tem nem local pra colocar tanta muda, tanta planta que vai cultivando. Sabe o que é mais gostoso nesses encontros? A amizade forte e verdadeira desses vizinhos. É muito bom a gente conversar com os vizinhos da gente, a gente, tipo, tira até o estresse. Às vezes você fica com estresse no serviço, você chega e começa a conversar, é bom demais aqui dali. A gente é amiga de muito tempo. Ela falou, precisou de uma coisinha, corre no vizinho. É um pra ajudar o outro. A Dona Magnólia, pra mim, é a minha mãe, né? A Lu também, se eu vou sair, né? Eu falo, a Lu, eu tô saindo. A Dona Magnólia também, eu tô saindo. Se ela vai sair, ela fala comigo, pra quê? Pra gente saber, né? Como que tá indo as duas. Pra mim, elas são umas amigas quase da família. Eu considero ela como da família já, porque faz tempo que nós moramos perto, né? E pra mim, assim, eu tenho confiança, né? Dessa perto, né? Eu sinto segura. Bate-papo, tricotar, fofocar, não importa o nome. Gente feliz, que gosta de sentar na porta de casa, pra reforçar os laços com a vizinhança, é só Goiás que tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.